A partir de agora, Jampa Notícias, onde a informação chega em primeiro lugar. E dizer que o Orçamento Democrático é uma força popular, é uma criação do povo. O povo tem vez e voz, então foi aberta as portas da gestão municipal para o povo, coisa que antes não existia. E que hoje o povo tem o prazer e a dedicação de se envolver nesse projeto, que é um projeto amplo, um projeto que traz melhoria para a cidade de modo geral. Não é um projeto de meia dúzia de pessoas, é um projeto que vem enriquecer, que vem trazer para a cidade de uma pessoa tudo aquilo de bom. E não é só para que as pessoas, nós hoje presentes, que somos delegados, conselheiros, vivemos, vivemos isso hoje. É para todos, é para o futuro, é para o futuro do meu círculo, é para o futuro de todos os pessoais, é para o futuro dos nossos netos, futuramente. Então o Orçamento Democrático, hoje, transformado em lei, é algo que jamais vai acabar, é algo que vem trazer tudo de bom para a cidade. E com a criação do site do Orçamento Democrático, é algo fundamental. E só assim as pessoas que não têm tempo, que não podem participar do Orçamento Democrático diretamente na plenária, vai acompanhar o nosso trabalho, vai enriquecer esse trabalho e trazer, junto com o delegado do Orçamento, tudo aquilo que é necessário para ser desenvolvido a cidade de uma pessoa, junto ao gestor municipal, Ricardo Coutinho, ou um gestor que vem, é um sinal que está para assumir. Então, definitivamente, o Orçamento é algo que vem trazer para o nosso povo tudo aquilo que o nosso povo precisa, tudo aquilo que precisa de desenvolvimento, tudo aquilo que vem futuramente trazer ao povo pessoense um desenvolvimento melhor, futuramente, para os nossos filhos e para os nossos netos. Então, hoje, o Orçamento Democrático é uma peça fundamental dentro dessa cidade. Esperamos que esse projeto enriquecido do Rio de Janeiro seja transformado e levado a todo o Estado da Paraíba. O Estado da Paraíba precisa e merece ser desenvolvido, está sendo desenvolvido a cidade de uma pessoa. Então, o projeto do Orçamento Democrático é algo ímpar dentro dessa cidade e que vem enriquecer essa cidade. Esperamos todos e todas que participam e aqueles que fazem parte desse povo, da cidade de uma pessoa. Enriquecendo, trazendo a cidade tudo de bom para que os turistas possam vir aqui e ver uma cidade transformada, uma cidade que tem algo a oferecer, não só aqueles que vivem e que sobrevivem nessa cidade, e sim aqueles que vêm passear, que vêm fazer tudo isso dentro da cidade. Então, o Orçamento Democrático, junto com a gestão municipal, transformou a cidade e isso incomoda muita gente. Principalmente aquelas pessoas que não queriam e não tinham compromisso com essa cidade. Hoje, o povo tem o compromisso porque o povo foi chamado por um gestor, coisa que no passado ele nunca viu, foi chamado por um gestor para administrar junto com o gestor municipal, que é o Ricardo. Então, faz de parabéns, Ricardo, por um projeto que trouxe para essa cidade. Faz de parabéns a todos os delegados e delegadas, conselheiros e conselheiras, e aqueles que fazem parte de todo esse processo de enriquecimento dessa cidade. Prado, João Pessoa, TV Jampa. TV Jampa, bem pertinho de você, em todos os momentos. Sejam bem-vindos.